Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dan Então gente, hoje eu vou estar fazendo pra vocês aqui Uma coisa muito da hora que eu encontrei aqui Uma curiosidade de Free Fire Pra nossa série curiosidade de Free Fire São figurinhas do Free Fire, isso mesmo Já penso que se inscreva no canal e deixe seu like Comente, compartilhe aí Porque esse vídeo bombar Bombar não galera, tem um feedback da hora de vocês Eu vou estar fazendo a segunda parte Então galera, eu peguei aqui uma gameplay de um canal Que eu vou estar deixando o crédito aí no Na descrição Porque eu esqueci o nome aqui Mas tá aí na descrição se vocês quiserem ver o canal do cara Ele comprou figurinhas de Free Fire E abriu no seu canal Seguinte, vamos estar Iniciando aqui então Ver as aberturas e ver quais figurinhas Tem aí nestes Cards Vamos aqui galera, iniciar então Ele vai abrir a primeira E seguinte galera, essas figurinhas são o que? Se você tá ciente Existem cartas de Yugi e Yu São cartas tipo para brincar Cartas que tem poder e defesa E seguinte, já temos aqui a primeira O pirata aí do parte de Elite Pirata É, realmente Tem essa menininha aqui que eu não sei Quem é ela, é a Lisa É a Lisa Nossa mano, que mancada É a Lisa Mas então Vamos estar vendo a terceira aqui É Temos aqui o Adam Ele é um personagem mesmo É só uma Meio que um desenho E a talha Tipo uma arte Então vamos aqui galera Vamos ver o próximo Os próximos A próxima abertura aqui Vamos ver Pular para a próxima aqui A abertura É Vamos abrir aqui o segundo Vamos não né O cara vai abrir o segundo E vamos ver o que tem Dentro desse pacote Galera, provavelmente ele comprou isso Em loja de conveniência Eu acho que a Garena não autoriza isso Primeira carta aqui Temos a Aqui Três personagens Aquele A máscara da caveira Essa menininha do meio Que é a Paloma eu acho Eu acho que é a Paloma E Temos aqui um personagem O Spencer Ele não é do Free Fire Então Ele é do Battlefield Battlefield Do PUBG Eu acho que é isso Eu acho que é Eu não conheço o PUBG Mas deve ser o PUBG É claro Então Eles misturaram o Free Fire Com o Tem aqui de novo Pirata E tem o PUBG Então está misturado o Free Fire Com o PUBG É Seguinte Vamos pular para a próxima abertura aqui Vamos ver o terceiro Pacotinho Aqui galera Da época lá Do Halloween Aquela bruxinha lá Skin que foi dada A bruxinha aqui do Halloween Nossa é muito da hora E atrasas Tem aqui o sinalzinho de Kill E tem PUBG e Free Fire Galera Essas aí são de PUBG São misturadas Eu acho que a arena E meia produtora do PUBG Permitiu isso Aqui o Derek Do PUBG Eu não conheço muito bem Mas está esquecido ali O Derek E é o Derek E temos aqui outro personagem do PUBG São todos aí do PUBG Então vou pular aqui Porque o PUBG não interessa a gente Vamos abrir aqui mais um pacotinho Mano Ver o que tem dentro desse pacotinho E aqui já temos de cara Mano Aquela Quatro personagens do Free Fire Que é muito bonito E também temos aqui Mais três A enfermeira O Adam E a Paloma E temos aqui o carro Mano Aquele chipão Mal da hora Do Free Fire É muito épico Aquele que vem do Air Drop E temos aqui o É o Adam Não é o Adam Não é o Falei errado É o André André O André O policial disfarçado Seguinte Mano Temos aqui Aqui vem só de Free Fire Não vem misturado com PUBG Mas Vamos aqui Dar uma analisada Aqui Aqui é esse carro Mano Aquele carro lá Aquele vermelho Que vem na atualização Um tempo atrás Mas vamos abrir aqui Mais um pacotinho E ver o que tem dentro Vamos dar uma analisada Seguinte Aqui vem de PUBG Nossa mano Já vi o Joker ali Que foda Vem uma de PUBG Não interessa pra gente Mas vamos aqui O Joker Nossa O Joker A skin do palhaço Muito épica E veio aqui também Outra do Halloween A skin da abóbora Aquela abóbora que pega fogo Então galera Já vamos aqui O Joker Muito foda Mano Ele voltou aí No cubo mágico Muito épico Esse aí Eu queria ter essa skin Não tenho Mas vamos pular aqui A próxima galera Vamos aqui Pra próxima Vamos lá Mais um pacotinho Abrindo mais um pacote E galera Se vocês querem mais vídeo Nesse estilo De curiosidades do Free Fire É só deixar seu like Comentar aí E compartilhar Seguinte Mais uma figurinha aqui Do Halloween Aquela skin rosa O elefante rosa lá Que eu também não tenho Galera Se vocês souberem Minha história Com o Halloween Do Free Fire Vocês iam rir muito Mano Temos aqui A Olivia Mano Enfermeira Essa enfermeira Muito bonita A Olivia A skin do Free Fire E também temos o Aqui mais três personagens Que já passou Temos aqui Mais três personagens Também do Free Fire E temos uma de PUBG Aqui Free Fire Dominou Como sempre Atreta 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 Mas vamos aqui Mais abertura De um pacote Vem aqui Uma de PUBG A gente não conhece Esse aí Então não tem interesse Pra gente Vamos sair fora Dessa aqui Agora tem ali Uma de Free Fire E uma de PUBG E uma de Free Fire Novamente O caminhãozinho O caminhãozinho lá E tal Tem aqui outro Personagem de PUBG Que não é nosso foco E temos aqui A Nikita 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 parece ser coreana E qual a origem da Nikita Ela tem uma ligação com a Moco Vamos ver Mas então Vamos aqui Mais um pacote E isso é muito da hora Eu nunca encontrei Pra vender Aqui na cidade Também não é Cidade muito enorme Grande e tal Temos aqui na cidade De PUBG Joga pra lá Porque não é nosso interesse Outro de PUBG Também joga pra lá Que não é nosso interesse E o Guiô O problema é que O pacote Vem muito repetido Entende Então vamos ver Aqui de Free Fire Tem novamente Um trio Que a gente já viu O BG vem muito repetido Isso é muito ruim Mas vamos aqui Galera É Não vamos abrir Mais nenhum Não Nenhum pacotinho Aqui vamos dar Só uma revisada Aqui Aqui O Andra E um outro Vamos dar Só uma revisada Nesses aqui E também O Max E alguns Que a gente não viu E novamente A Nikita E o personagem De Halloween Seguinte galera O vídeo termina por aqui Já tá bem extenso E eu queria falar pra vocês Se vocês querem segunda parte É só comentar Explode o like Compartilha pra caralho Nosso canal tá crescendo Nossa Subindo mais que foguete Estou feliz pra caralho Isso me incentiva E galera Tem muito mais cartas dessas E muito diferentes Tem mexicanas Eu encontrei mexicanas também Tá guardado aqui Se vocês apoiarem Se vocês pedirem Então comenta aí Eu quero a segunda parte O Dan Que eu vou estar trazendo Se o feedback for da hora Ali Próximo vídeo Semana que vem Eu vou estar trazendo A segunda parte Então comenta aí Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Essa curiosidade Foi muito épica Tanto pra vocês Tanto pra mim Eu curti pra caralho Também Então se inscreve aí Compartilha Deixe seu like Mostra esse vídeo Pra um amigo Se inscreve aí Vamos chegar A nossos 10k Tão esperados Tamo junto É nóis E eu fui Tchau